E isso é um bloquinho. Você é nas áreas como essa, você não verá. O que? Eu no meio de um bloquinho? É, eu tenho que estar com uma câmera na mão, né? É estranho falar isso, porque eu acabei de falar isso. Mas a gente tá indo comer um brunch. A gente tá indo na Slow. Na Slow Bakery, que é uma padaria. E depois a gente vai numa outra cafeteria ali perto. A gente tá no centro do Rio. E a gente tá indo até Botafogo. Eu não tenho ideia da distância. Eu não tenho ideia de onde eu tô indo. Eu tô seguindo ela, tá certo? Uhum, 30 minutos. 30 minutos? Caraca! Finalmente a gente achou uma ciclofaixa aqui no Rio. A gente não tinha achado nenhuma até agora. E agora essa daqui pelo jeito cruza o centro. Eu acho que é isso. Olha que bonito o Teatro Municipal do Rio. Olha, eu adoro o São Paulo. Adoro o centro de São Paulo. Mas eu tenho que confessar que o centro do Rio é mais bonito. É muito engraçado como, tipo, o trânsito tá muito de boa. Hoje é feriado. E tá, tipo, muito tranquilo. Tá tudo muito tranquilo por aqui. Mas se você não assistiu o último vídeo. Tava um caos lá perto da rodoviária. Eu não sei se é porque lá é mais próximo do Sambódromo. E é por isso que tava assim. Mas é muito engraçado. Assim, essa parte da cidade, do centro pra cá, tá muito vazio. E depois aquele pedaço ali da rodoviária tava muito, mas muito cheio. Olha o Pão de Açúcar. Mais próximo? Vamos. Música Nossa. Mano, parece que vai bater, né? Olha só isso. Deu pra, acho que não deu pra ver aqui. O aeroporto daqui, ele fica, tipo, muito perto do mar. Então quando você vê o avião descendo, parece que, tipo, ele vai só cair no meio da água. E quando você tá descendo dele, também parece muito que você vai cair no meio da água. Mas olha só essa vista. Eu acho que a gente acabou de achar o primeiro bloquinho de carnaval. Então... Música E isso é um bloquinho. Cenas raras como essa você não verá. O que? Eu no meio de um bloquinho? É, eu tenho que tá com uma câmera na mão, né? Claramente, assim, tava completamente desescolado ali do resto das pessoas do local. De volta pra nossa missão, né? Do brunch que eu tô ficando com fome agora. Música É, já é quase dez horas já. Ó, o poquinho já saindo. Música Música Eu sei que eu falei que a gente ia direto agora pro brunch, mas de sério. Essa cidade... Música De sério mesmo, Rio. Música Música E agora a gente precisa ir pro outro lado. Só que... Não tem faixa. Aqui nunca tem faixa de pedestre. Tem esses tuneizinhos aqui. Música É meio assustador esse... esse tuneuzinho aqui. Eu acho que dependendo do horário eu não passaria não. Música Então aqui é o bairro do Botafogo, eu acho. Bairro do Botafogo, né? É, aqui é o Botafogo. Real foi isso mesmo. É que a gente parou tudo pro bloquinho e tudo mais. Só que eu acho que foram uns... 30 a 40 minutos. Do centro até aqui de bicicleta. É que a gente foi bem passeando, bem de boinha e tudo. Mas acho que seria mais ou menos esse tempo. O caminho é muito gostoso. É muito bom. É muito tranquilo de vir. É um pouco íngreme. Você vai beirando ali ao mar e tudo mais. É bem gostoso. É, pela quantidade de bikes é bem possível mesmo que a gente não tenha quando for voltar. Mas isso é uma coisa legal também. Daqui, principalmente dessa região, tem bastante ponto de bike pelo jeito. É muito bom. Faz um tempinho já que a gente tá querendo vir pra cá, né? Nossa, faz muito tempo que a gente queria vir aqui. E isso, tipo, eles só tinham uma unidade. É, era essa unidade. Foi por causa da Bela Gil, não foi? Bela Gil? É, né? Acho que foi. Teve uma época que eu tava com muita vontade de fazer pão. Eu fazia pão todos os dias e tal. E aí, tipo, eu fui ver um... É meio que uma matéria que a Bela Gil faz deles. E eu ficava com muita vontade de comer o pão deles. Então hoje eu vou matar essa vontade. É fácil. Meu Deus! É, a gente vai fazer um dia daqui, aí a gente vai pegar e depois vai valer. A gente veio aqui pro terraço. Ponto positivo do terraço. Tá vazio. Não tem nada. Negativo. Que venta. Talvez atrapalhe um pouco. Talvez. Daqui a pouco vai bater sol. É, se bater sol não vai ser legal. E a gente tem que buscar as coisas. Lá, lá embaixo... É, até o segundo andar eles levam aqui. A gente que fez o pedido ali embaixo, a gente tem que ir buscar. Isso é muito gostoso. O que é esse daqui então? É o Café Massalo. O que é o Café Massalo? Ele faz um cold brew com maçala deles. E cadê ele? É um cold brew slow batido com leite, mel e maçala da casa. O que que é maçala? Maçala é um conjunto de temperos na verdade. É basicamente. Com apetite. Obrigado. Chegou a panelinha, mas calma. Antes, maçala. Maçala. É a cara que ela faz quando ela não sabe se ela gostou do negócio. É bom, mas ela não sabe se ela gostou. É bom, mas é porque eu nunca tinha tomado café com especiarias. É diferente, né? Sim, é diferente. Mas é bem bom. Eles batem, eu acho, né? É muito gostoso. Vai leite, desculpa. Vai. O meu é o café da casa. Cacete baixa, caramelo, cacau, gostura presente. É basicamente isso. Ele é feito na banca. É um café bem basicão mesmo. Aqueles especiais de entrada, né? Ele é mais caramelizado. Tem essas notas mais de chocolate. Castanhas. Baixa decidez. E a doçura é bem alta. Tá bem gostoso. Isso daqui é uma panelinha. Isso daqui é uma das coisas que fez a gente querer muito. Daqui vai o ovo. Presunto, mas basicamente, né? Molho de tomate. Com um pedaço do sourdough deles. Finalmente. Finalmente. A gente vai experimentar esse sourdough. Tá bom. Vamos. 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 de um segundo, a magia da edição. Eles esqueceram, né? Acho que sim. O vídeo é slow, o croissant, que é slow também, mas esse daqui eles são, enfim, muito mais por favor. Tá matando o croissant. Desculpa a todos os franceses. O croissant, ele realmente é muito folhado, porque depois de ter destruído ele, ele ainda aparece todas as folhas. E esse daqui é um sour cream, será que eles fazem aqui mesmo? Alguma coisa assim? Ah, acho que tudo que tem aqui na casa eles fazem. Será que não é Philadelphia? Não, acho que não. É sour mesmo. É, então, eu nunca, acho que nunca experimentei um croissant sour. Não sei. Não. Ah, o sour cream. Ah, entendi. Tá muito azedo. Mas é bom. Hum. Ao invés de folha de magia de cal, eles fazem pesto mesmo. Fica muito bom isso daqui. A pizza carioca que é mais gostosa que a pizza paucistana, é isso? Hum, não. Isso tá muito bom. Não. Eu vou parar aqui. Agora a gente saiu da Slow e a gente tá indo pra Bario Café, que é uma cafeteria bem bonita. Eu acho que lá é Tocaia, né? Era esse? Não sei, não lembro. A gente vai ver. É, mas esse é mais igual. Aqui tinha um café legal tudo, mas não é o foco deles, né? O foco deles é mais... Pão. Pão mesmo. Então tipo, não tinha uma máquina grandona de expresso, era uma ban coado. Essa é mais cafeteria mesmo. Vamos ver. E olha só que bonitinho isso daqui. Mano, hell. Uau, beautiful. É. Uau, beautiful. A mulher acho que achou que as minhas eram gringas e falou, uau, beautiful. Eu falei pra ela, ela devia ter falado, thank you so much. When the calendar's overflowing, and those places that I got to be going, before the morning birds jump and sing, before the very first telephone ring. I stop and give thanks for the gift of my life, the air that I breathe and the gift of my sight, the sweet little queen in a dream right beside... É real, parece mesmo que a gente tá numa novela da GoPro. Muita. É engraçado que é isso, assim, acho que é a primeira vez que a gente vem pro Rio e a gente, tipo, só tá andando, sabe? Tipo, meio que entrando em ruazinha e tudo mais e tipo, não, sei lá, pegando pra ir pro Pão de Açúcar ou pro Cristo Redentor ou lugares mais turísticos, sabe? Não que aqui não seja turístico, né? Eu acho que é bem turístico, mas enfim, é isso. A gente tá gostando de apreciar ruazinhas aleatórias no Rio de Janeiro. A Barrio, a Barrio tá fechada. E agora a gente tá procurando, eu queria pelo menos um café, um expressinho assim, de café especial, tudo. Mas eu acho que é mais longe, eu acho que vai ser mais pro... pra Copacabana, é isso? Hum, tem essa aqui em Botafogo. Então, como a Barrio tá fechada, a gente vai em outra cafeteria. No Rio de Janeiro. Parece que foi alguns segundos, mas na verdade, a gente andou mais 20 minutos de bike até aqui. A gente tá em Copacabana agora. Hum! Tchau, tchau dois, tchau três, tchau dois... É bom. Dá pra assistir o gostinho do limão, tudo? Porém, que nem como parece. Eu acho que ele amargou um pouco. Mas tipo, não sei se é porque também, assim, muito cheio. E aí acabou com um pouquinho agora. Mas... Mas... E aí, esse daqui é o Mini Joe. É gostoso. O lugar, o espaço é bem gostoso, né? Também. Parece mais uma franquia azul. É, parece. Parece uma... Eu não sei se é, mas parece uma franquia mesmo. Tem essa... Não sei, tem essa vibezinha de franquia. Enfim, é isso. Eu acho que esse é o segundo... Agora é uma e vinte. Foram dois vídeos. Acho que dois vídeos até que longos. E a gente vai continuar o passeio. Não tem mais como fazer vídeo. Porque a gente não vai ter bateria pra fazer mais um vídeo. É isso. A gente tá em Copacabana. A gente vai tentar ir até Ipanema. Talvez Leblon agora de bike. Depois voltar pro hotel. Mas amanhã tem vídeo. E aí E aí E aí